Tô querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pegar DJ Natan, vai segurando cachorro É que eu fumei o baseado e minha mente ficou lenta É que eu fumei o baseado e minha mente ficou lenta Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Deixa tudo apagado e acende um baseado Que a partir de agora o baile tá legalizado Vai rolar putaria com as piranha maconheira E depois da festinha elas vão dar a noite inteira Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta Fuma, 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 sua maconheira Fica bem loucona pra mim comer tua buceta Fuma, 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 cuma, sua maconheira Deixa ela bem loucona Vai deixar ela bem loucona Esse é o DJ Natan que vai comer tua buceta